O que é isso? Suzana? Suzana é main lance? Vamos ver, rapaziada. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver. Será que os caras vão focar mesmo? Será? Vamos ver. Começar de criticão. E crítico maroto. Lembrando que a Laila é o seguinte, quando você joga dois e dá o ataque, aí você causa dano em área e lentidão, hein? Você joga a bombinha aqui, ó. Ataque básico, aí explode, ó. Tá vendo? Nossa, aí explodiu o Evapo. Ó, de Laila, rapaziada, contra a Beatriz, você joga aqui, ó. Se aquela Beatriz jogar de sniper, complica um pouco, né? Mas, aparentemente, você vai ficar só de longe, ó. A Nabi na rixa? Não sei, não vi a... Opa, opa. É meio que, né? Agora, um F, hein? F Flash. Eu já vi que o Harley gosta de digitar, hein, rapaziada? O Harley gosta de digitar. Vamos ficar ligeiro. Nossa, gastei meu Flash pra matar e não deu, né? Ó, o Harley curte digitação. Nossa, agora eu tô sem Flash, eu tenho que ficar ligeiro aqui com o Lancelot, né? Tenho que ficar ligeiro com o Lancelot, porque se o Lancelot vir com gracinha, ele me mata. Será que ela vai dar B? Eu acho que ela vai dar B. Vamos ficar aqui, ó. Tá, beleza, ele errou aqui. Tá, os caras já viram com toda a gracinha, né? Oi, 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 oi. Boa noite, boa noite pra todo mundo aí. Seja todos bem-vindos. A mais uma live, né? Oxi, oxi. Bem-vindo, obrigado. Ué, humilde? Vamos ver. Nossa, tiro certo, hein, rapaziada? Ok, ok. Duas kills já, hein? Começou, hein? Começou, hein? Hum, abrir a porteira. Nossa, quando abre a porteira no começo, me alegra, hein? O poder vem, rapaziada. O poder vem, vocês acreditam? O poder vem, rapaziada? Humilde, humilde. Tigre e qualidade. Ó, um tigre bom. É disso que eu tô falando, né? É um tigre bom, cara. Eu não sei se vocês, né? Não sei que quando vocês jogam de lá, né? Mas quando vocês pegam a kill no começo, vocês não ficam um pouco mais felizes? Né? Vocês ficam um pouco mais felizes, cara. Zigreverso. Vamos lá, vamos lá, mano. Não sou o melhor ainda, não. Tá longe, tá longe. Melhor não, porque tem mais pontos, né? Tá longe ainda. É o kill, é o kill ainda. Tem que tomar aquela posse do kill lá. Mas o kill é complicado. Ele joga aí com o trio com os caras bons demais, mano. É difícil ele perder. Ó, acabei aqui. Vamos logo o quê? De escarlate, meu parceiro. Ah, eu troquei de emoji, cara. Eu não posso mandar nenhum emoji de coração pra ele. Ó, tô forte, hein? Mas tem que ser rápido, tigre. Tá, vou lá pro top. Vapo, vapo. Dá pra pegar a Beatriz. Eu vou fazer... Eu vou fazer voz do vento, hein? Nossa, rapaziada. Me salva, me salva, tigre. Dá o dash pra frente. Humilde, humilde. Nem deu o dash nada, mas tá bom. Me salvou. Pô, lança o jogo. Ah, não, não, não. Quase, quase. Tá, tá. Vou dar B, dar B, dar B, dar B, dar B. Pega, 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 pega. Não, dá B, dá B, dá B, dá B. Corre. Vamos dar um B aqui. Jogar tranquilo, né? Pra que a pressa, se o futuro é a morte. Tem como colocar lá no meu, primo. Se você for lá no bot lá e pedir exclamação, música, lá no bot lá. Ele coloca a música e você colocar o link. Ele coloca lá a exclamação. Aí você vai lá no Discord, coloca exclamação, música. E aí coloca um link de uma playlist completa de pagode. Aí pronto, aí você vai ouvir o pagode. Nós todas. Ó, tô crescendo, hein? Tô crescendo. Só que agora eu tô sem flash. A atriz apareceu aqui, hein? Será, rapaziada? Será? Hum, vão correr, vão correr porque eu não sei onde está o lance. Cara, ela saiu com nada de vida, né? Ela saiu com nada de vida. Nada, nada, nada. Tá, os caras deu a cal aqui. Só que ela ulti pra limpar. Não deu pra limpar ainda. Aí está de Buenas. Vem, vem. Então vem, meu parceiro. Então vem, vem achando que a Lailinha está batendo um pouco, meu parceiro. Lailinha, mano, Lailinha é forte, hein, cara. É louco, Lailinha está com dano, hein? Lailinha está com dano, você viu? Nossa. Vocês viram o dano? O lance tomou dois tapas e morreu. Já vou dar aquela ult maneira, né? Vamos bater do ídolo? Vamos bater do ídolo nos caras? Vamos correr, vamos correr. Correr, ficar suave. Aqui está de frias. Lailinha está bom, Lailinha está bom, rapaziada. Lailinha está poderosa. Mas temos o top farm, né? Vou pegar nossa jungle aqui. Nossa jungle. Já estou batendo um crítico legal. Nossa, roubaram, cara. O lance roubou, hein? O lance me meteu. Eu sou ladrão, hein? Quase me mata, rapaziada. Deu dois tapas, quase me mata, né? Quase me mata. Tem que ficar ligeiro, porque ela me explode. Daqui a pouco eu mato ela. Deixou correr, não sei onde está o Harley. O Harley não deu um gank aqui ainda em mim, né, cara? Ah, não. Aí já era. Aí eu fui olhar o chat, cara. Bem na hora. Faz imune, tu sola o lance easy. Então, aí o lance... Pior que late game o lance não vai nem chegar perto. Só que o imune é bom. O imune é bom. Talvez eu deixe por último. Ah, diferente. O lance vai morrer? Acho que o lance já morreu lá. Não, o lance fugiu. O lance é bom, hein? Papo! Nossa senhora, sumiu, rapaziada. Tomou a 1, tomou a 1 ali, pá, né? Depois logo tomou um volta à base. Está potente, hein? É, dá para a gente fazer o Lorde, hein? É, humilde, dá para a gente fazer o Lorde. Dá para me formar esse místico também. Estou sem flash, tá perigoso, hein? Hum, agora o item vem, rapaziada. Nossa, será que eu vou para mais dano? Eu vou para mais dano, cara. Vou fazer full ataque. Se o lance começar a me matar... E aí eu troco, tá? Se o lance começar a me matar, eu troco. Tá, calma. Se o lance começar a me matar, eu troco o rolê. Ah, ia matar ali, hein? Olha o Harleyzão, vai perder tudo a torre, cara. Ele não vai nem ver o que vai acontecer. Ah, ele guardou para mim, cara. Ele jogou nice. Jogou nice. Ele guardou para mim a ult. Vacilei, cara. Mas aí dá para matar o Kufra. Nossa, eu causei muito dano no Kufra. Isso que eu não tenho nem rugido. Quando eu fazer rugido, F Kufra. Não vai tankar jamais. Isso que ele está de defesa mágica de first item. Não vai tankar mais, não. Após o vento não dá bom? Cara, vai ganhar móvel speed, mas eu já tenho dois itens de velocidade de ataque. É colocar um terceiro, não compensa, né, Laila? Né, que eu já tenho o escarlate e o caçador. Se eu fazer voz do vento, não vale a pena. É mais fácil você fazer um vento da natureza. Vento da natureza é bom para o Lancelot. E aí funciona. Ah, mas eu não estou muito afim, não. Eu vou colocar por ataque, só para ver o dano mesmo. Para ver se o dano ali está bacana. E aí se o Lancelot começar a me matar, eu troco. Ele ia deixar o buff, humilde, humilde. Passar por aqui já. O crítico já está maneiro. Dá para a gente brigar no Lorde, hein? Tem que guardar o flash para o Harley. Tem que guardar o flash para o Harley. Esse cara estourou a briga. Nossa, deu bom não. Deu nada bom. Deu nada bom. Sem flash eu fico com medo, cara, sem flash. Não dá, não dá para chegar perto ali ainda. Ah, os caras vão Lorde, né? Mas se eu não morrer, a gente segura. O último item podia ser o imortal. O imortal também ia dar muito bom. Saber já abriu a moita. Já vou dar uma ultimate daqui, hein? Acho que eu roubo o Lorde. Um, dois, um. Quase, quase. Tive que gastar o flash para fugir, cara. Nem era o Harley ainda. Não posso ir lá para cima agora, não. O problema é que o Harley me explode, né? Está ligeiro. Eu não quero morrer. Os caras fizeram o Lorde, então eu não posso morrer. E se eu não morrer, dá para segurar. Então o imortal, o imortal seria perfeito aqui. Vamos ver, hein? Eu e o Tanelord, só que não deu tempo de chegar. Hora de brilhar. Estou sem flash, saindo, sei onde está o Harley. Tá, o rage da Laila está grande, né, cara? Sempre foi assim, mas olha isso aqui, rapaziada. Tipo assim, cara, está muito longe. Ela não precisa nem sofrer, cara. Dá para limpar o Lorde de boa se ninguém me pegar. Nossa, morreu. Não alcançou, você acredita? Não deu alcance. Não posso ser pego pelo Kufra. Beleza. Errei, cagulha. Mas calma, calma que a vida cobra. Nossa, tigre quase, hein? O Harley ali. Eu só não posso morrer para o Harley, cara. Para o Harley não é interessante morrer nem para o Lance. Na verdade, morrer não é interessante, né? Partidinha que estava tranquila, hein, rapaziada. Lance roubou a primeira lá e começou a desandar o time. E começou a desandar. A gente segura as três torres, então está mais tranquilo. Nossa, dá para matar o Harley. Nossa, não mataram. Mataram agora. Nossa, foi meia barra dela, hein? Até que você seja tão brilhante quanto eu. Inimigo eliminado. Inimigo prenecrio finalizado. Ah, não acredito. Soltar, soltar. Nossa, Sibir. Meu Deus, Sibir. Beleza, deu bom. O Lance está aqui. Eu tinha que fazer o Imortal certo. O certo seria buildar o Imortal ali. Se ele vim com uma... Nossa, agora eu estou muito forte, cara. Só proteger do Lance que dá para ganhar, rapaziada. Só proteger do Lance. O Elite agora já chegou o Elite Game. O momento mais forte do jogo é agora eu estou. Estou batendo horror, mas eu morro fácil. Mas eu morro fácil. Porém, bato muito. Com o Flash vamos ver o rolê aqui. Ah, dei dois tiros no... Dei dois tiros e os caras já deu o B, né? A gente vai ter que segurar o bote. Nossa, aqui se eu não vim para a briga vai dar muito ruim, cara. Senão os caras dá GG, né? Vamos pegar os caras lá, hein? Nossa. Ah, muito dano no Harley, rapaziada. No... Foi no Harley. Muito dano no Harley. Mataram o Harley. Vamos fazer o Lorde. A base, a base, a base, a base. Inimigo eliminado. Inimigo sanguinário. Inimigo frenético. Tá bom, tá bom. Vamos dar B. Ah, momento de ganhar agora, rapaziada. Nossa. Você viu dano... Cara... Mano, o Tigre nem viu de onde ele estava tomando bala, cara. Ele nem viu de onde ele estava tomando bala lá. Só sei que ele foi de base. Abrir as moitas tudo com a ult aqui, né? Tem que achar o Lancelot, cara. Tá lá, ele tá lá. Bora. Não, não vai dar em nada. O cara vai farmar o Lorde. Pô, já vai puxar o bote, pelo menos. Eu acho que dá pra bater fora da torre. Acho que dá pra bater fora da torre. Bora, bora. Nossa, rapaziada. Aí o menino tá potente, viu? Me ajuda, não, time. Cadê o Saber? Saber, sai, Saber. Volta. Pega o lance, pega o lance. Mata o Saber. Boa, boa, matou. Tá bom, tá bom. O Saber tem que ficar colado comigo, rapaziada. Tem que ficar colado, colado comigo. Se ele ficar colado comigo, quando o Lancelot vem com o graça, o Saber só levanta o Lancelot. Se o Harley vem com o graça, o Saber levanta o Harley. E aí dá muito bom. Então o Saber tem que colar comigo, porque ele é o boneco mais fácil de proteger lá. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, irmão. Sai daí, sai daí. Os caras querem entregar, rapaziada. Mas eu vou deixar, não. Cara, eu tô muito forte. Só que eu tô muito papel também. Eu queria pegar outro buff, na verdade, né? O buff aqui não é muito interessante pra mim, não. Esperar, esperar. Tô forte, hein? Não, os caras entregam. Eu vou sair daqui, porque aqui é aqui, ó. Ah, morreu lá em cima. Nossa, matou um. Jogou nice, jogou nice. Nossa, matou dois ainda. Tá lá embaixo, dá pra matar, dá pra matar. Aí, boa, boa. Tá, saiu três por três, né? O lance tá morto? Não, o lance não tá morto. Tem que abrir a moita. Isso. Só coloca comigo, Serbio, que é sucesso, cara. Porque não tem como os caras te matarem, na verdade, você vai morrer, né? Eu posso fazer esse Lorde, só que eu não garanto o lance. Eu devoro esse daqui, ó. Retira, retira, retira. Essa aí briga boa. Cara, mortos putz aqui, rapazada. O cara não puxou o rota, cara. Tem que puxar as rotas. Mata, mata, mata. Boa, boa, tigre. Nossa, a Kagura matou. Dá pra fazer aqui, ó. Tiramos o Jango, tem dois lá. Boa, boa. Vamos dar B. Foi uma boa call, foi uma boa call ali. Uma boa call de Lorde, rapazada. O Flash serviu pro Lancellote. E agora é só a gente finalizar, cara. Só ir com o Lorde da GG. Deixar pra Lili o buff, né? Cadê o Cibre? O Cibre tá morto, cara. Ah, mano, não adianta, rapazada. Eu vou ter que fazer imortal, cara. Ah, não adianta, cara. Retira, retira. Não vai dar em nada. Guave. Guarda pros caravinhos aqui, viu? Nossa, eu tirei muito dano dos caras. Nós podemos fazer isso. Tirei muito, muito dano. A parcida tá boa, a parcida tá boa. Agora eu tô de... Nossa, vai morrer. Puxa, puxa ele. Ah, a gente ganha. A gente mata agora. Tem que puxar a outra lane lá. Tá ali, ó. Pega, 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 pega. Tá morto. Só matar, só matar. Ele vai voltar aqui. Mata ele, mata ele, mata ele. Meu Deus, não deixa ele fugir. Boa, boa. Agora a gente briga. Agora vai, agora vai, tropa. Agora eu tô forte. Tô forte, né? Agora a gente tá forte, porque morreu um dos ikados, cara. Só que eu gastei meu flash pra matar, né? Bora, bora. Boa, DLK. Ó, o lance da moita aqui. GG, GG. Bora socar a tua, rapaziada. Partida difícil, mano. Aí, meu flash foi... Mano, meu flash foi muito nice, mano. Tirei o Harley do jogo e aí a gente abriu vantagem. Nossa, aí deu sorte, hein, cara. Ah, que partida suada, meu parceiro. Você tá maluco, velho. A partida tava muito tranquila e depois começou a complicar, complicar. Nossa, difícil, hein? Difícil. Mané jogou bem no final ali, mano. Bem jogado, bem jogado. Time dos caras também. Harley lá e o... O Lancelotti lá tava difícil, né? Os dois bonecos de IK ali, tava me matando, tava por ataque. Mas GG, deu bom, mano. I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness towards the water I'll feed no more 상fin partida I don't think my weakness comes and goes Health cheekrandl My weakness come and goes My weakness comes and goes It all the跟你